Hello my friend, você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo, tamo junto. Vocês viram, tipo assim, tem uma, não sei se vocês recebem isso, vocês acompanham esse tipo de conteúdo, porque os marketing não devem chegar a vocês, talvez, não sei o que vocês pesquisam na internet, mas tipo assim, do tanto de curso, de relacionamento, de como se tornar um homem mais foda, como se tornar uma mulher de alto valor, um homem de alto valor, que tem no mercado hoje é muito, muito, muito. Eu acho que tem muita gente no mercado, eu já vi, eu acho que pro Henrique aparecer mais, né, que o cara é psicólogo especialista em relacionamento, porém, eu percebo que tem muita gente que não tem autoridade falando sobre o tema, e aí acaba estragando isso. Eu vejo muito cara que às vezes foi zoado no relacionamento, querendo criar um conteúdo, falar, seja mais homem e tal, e o cara não é homem, o cara tá falando, ele tá vomitando a raiva que ele teve do relacionamento anterior. Tanto que tem mulher também, que às vezes passou por algo que não gostou, e acho que vai ensinar uma mulher a ser uma mulher melhor, se ela ensinar ela a acabar com a vida de outra pessoa, então não é assim que funciona. Uma coisa que eu tenho dúvida, vocês que entendem da parte financeira, entendem do marketing digital, com certeza, pra fazer o lançamento de vocês, é, essa galera consegue ganhar muita grana mesmo com isso, mano? Quem fala de relacionamento, que é um vídeo alto. Tem algumas pessoas que fazem muita grana. Tipo, de mudar de vida mesmo, ficar rico? Tem uma galera que eu até acompanho. Caralho, você citaria os nomes ou não vem ao caso? Eu acho que não vem ao caso, mas tem galera que faz milhão também. É? Falando de relacionamento, ensinando você a ter relacionamento de idólico? Eu acho que o mercado digital, ele não tem uma barreira pra você entrar. Se você tem um conteúdo de valor, você consegue ensinar as pessoas sobre qualquer tema, você vai conseguir vender sua solução. Seja finanças, seja relacionamentos, seja podcast, seja psicologia, seja educação física, qualquer coisa. Você consegue hoje no mercado digital fazer dinheiro com qualquer tema, desde que você tenha autoridade, conhecimento, que o que você fale seja verdade e que você solucione o problema de alguém.